Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Léo e vamos aí continuar nossos estudos aqui de equações de Maxwell, sendo que eu acho que talvez esse seja o último vídeo sobre equações de Maxwell. Depois nós vamos partir para outro assunto, certo? A gente está estudando muita coisa legal, vou deixar, tem vários exercícios para a gente fazer, nós vamos fazer isso na aula síncrona, mas qualquer coisa vocês mandem e-mail, mas tá, o que a gente estudou? A gente estudou as equações de Maxwell, a gente fez uma revisão de física 3, estudou a equação de Maxwell, a gente chegou em ondas eletromagnéticas, ondas eletromagnéticas planas, mas agora nós vamos falar de um outro assunto, nós vamos falar de energia e desse tal de vetor de pointinho. Pega o lápis, pega a borracha, pega a caneta, pega o papel, que nós vamos fazer conta. Uma continha legal, nós vamos chegar num resultado muito legal, mas vamos com calma, tá certo? Então, fazendo aqui nossa revisãozinha, as equações de Maxwell estão aqui, eu estou sempre escrevendo elas aqui, que elas são muito bonitinhas, tá certo? Então a gente tem aqui as equações de Maxwell, a lei de Gauss, a lei de Gauss magnetismo, a lei de Faraday, a lei de Ampere Maxwell e a equação de continuidade, que ela está contida aqui dentro das equações de Maxwell. E além disso, a gente tem a força de Lorentz nos dando aqui todo o conjunto do eletromagnetismo clássico e da ótica também, tá certo? Que o Maxwell conseguiu unir isso tudo em uma ciência só. Depois que a gente estudou ondas eletromagnéticas planas, vai ser o assunto dessa disciplina, ondas eletromagnéticas planas, e as equações de Maxwell nos retornam aqui ondas transversais à direção de propagação. Ondas transversais para quem? Para o campo elétrico magnético. Então aqui tem um exemplo, se eu tenho aqui uma onda eletromagnética na direção de Z, o campo eletromagnético é tal que o campo elétrico, por exemplo, ele está, e para esse caso aqui está linearmente polarizado no plano XZ, e o campo magnético tem que estar perpendicular ao campo elétrico, ele vai estar aqui no plano YZ, tá certo? Para uma direção de propagação arbitrária, uma direção U, dado o campo elétrico, a gente sabe que o campo magnético é dado por 1 sobre C, a direção de propagação produto votorial com o campo elétrico. E a gente tem esses resultados aqui que a gente já viu em outros vídeos. Nesse vídeo aqui nós vamos estudar a conservação de energia, tá certo? Então vamos com calma, vamos fazer essas contas para terminar essa parte de equações de Maxwell. Então lá da física 3 a gente sabe o quê? Lá da física 3 a gente sabe que a densidade de energia, isso está lá no vídeo de revisão também, que a densidade de energia dados dos campos magnéticos, dados dos campos elétricos e magnéticos, né? Aqui faltou um camarada aqui, dados dos campos eletromagnéticos, certo? Então faltou aqui, faltou um negócio que o professor esqueceu. Então lá da física 3 sabíamos que a densidade de energia dados dos campos eletromagnéticos, campo elétrico e magnético, ela pode ser escrita como? A densidade de energia pode ser escrita dessa forma, tá certo? Eu tenho uma parte, uma componente, porque a energia não é vetor, mas eu tenho uma parte que está relacionada ao campo elétrico, e uma parte que está relacionada ao campo magnético, certo? Vamos trabalhar esse camarada, então nós vamos trabalhar essa equação aqui, nós vamos trabalhar essa equação aqui, tá certo? Essa equação aqui é muito bonitinha, quando a gente vai quantizar o campo eletromagnético lá na mecânica quântica, a gente utiliza isso aqui. Então esse aqui é um negócio muito bacaninha para a gente trabalhar, certo? Mas vamos lá, né? Então note o seguinte, primeira coisa, né? Se a gente quer estudar conservação de energia, vamos tentar saber com que taxa que essa energia pode variar. Da mesma forma que quando a gente estudou a equação da continuidade da carga elétrica, o que a gente estava interessado? A gente deve estar interessado em como? A gente estava interessado em saber qual que é a taxa com que a carga elétrica varia no tempo, e a gente sabia que isso estava relacionado à divergência ali da corrente elétrica. Então vamos tentar saber com que taxa que essa energia eletromagnética aqui, ela pode variar no tempo. Então para isso vamos fazer umas continhas aqui. Primeira coisa, note o seguinte, esse E ao quadrado, a mesma coisa vai valer para o B ao quadrado, mas esse E ao quadrado ele é o quê? Ele é o campo elétrico, o produto escalar com o campo elétrico, certo? Então E ao quadrado é o campo elétrico escalar com o campo elétrico, certo? De modo que a derivada no tempo desse E ao quadrado é o quê? É duas vezes o campo elétrico, produto escalar com a derivada do campo elétrico no tempo. Faça essa conta, tá certo? Faça essa conta. É uma regra do produto simples, é uma regra do produto simples, mas faça essa conta. Então a derivada do campo elétrico ao quadrado é duas vezes o campo elétrico, produto escalar com a derivada do campo elétrico no tempo, certo? Então, a gente tem esse camarada aqui. De modo que a taxa de variação da densidade de energia, que é esse camarada aqui, ela pode ser escrita dessa forma aqui. Então, a taxa de variação da densidade de energia é o quê? Ela é y₀ vezes o campo elétrico, produto escalar com a taxa de variação do campo elétrico no tempo, mais 1 sobre µ₀, campo magnético, produto escalar com a taxa de variação do campo magnético no tempo. Lembre-se o seguinte, nas equações de Maxwell, eu tenho um terminho que tem a ver com a taxa de variação do campo elétrico no tempo, que foi, inclusive, o termo incluído pelo Maxwell, e eu tenho um termo que está relacionado à taxa de variação do campo magnético no tempo. Então, a nossa ideia é, com as equações de Maxwell, estudar aqui a taxa de variação da energia do campo eletromagnético no tempo. Certo? Então, bacana. Então, vamos fazer conta. Não se assustem, vamos fazer conta. Para acabar aqui os vídeos sobre a equação de Maxwell, vamos fazer essa continha aqui. Então, a taxa de variação da densidade de energia está escrita aqui em cima. Eu vou deixar esses camaradas aqui escritos aqui. Vamos lá. Da lei de Ampere Maxwell, lá da lei de Ampere Maxwell, que na revisãozinha aqui desse vídeo, que ela está escrita aqui em verde, da lei de Ampere Maxwell, a gente sabe o quê? Que mi zero é y0, de, 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 t é igual a essa camarada. De forma o quê? Que se eu passar o mi zero dividindo para cá, eu tenho que y0... E se eu pegar a lei de Ampere Maxwell, que é essa equação aqui que eu estou circulando de vermelho, se eu passar o mi zero dividindo todo mundo, se eu dividir todo mundo aqui por mi zero, e fizer o produto dessa equação, o produto escalar do campo elétrico nessa equação, eu vou ter o quê? Eu vou ter essa equação aqui. Então, o que eu fiz aqui dessa equação, que está circulado em vermelho, para essa aqui da direita, é o quê? Eu dividi todo mundo por mi zero e multipliquei, fiz o produto escalar do campo elétrico por essa equação. Está certo? Então, eu vou ter o quê? Eu vou ter y0, campo elétrico, d, d, t, é igual ao campo elétrico rotacional de b por mi zero, menos j escalar e. Está certo? Então, beleza. Então, anota isso aqui. Isso aqui é um resultado muito importante que nós vamos usar. Então, anota isso aqui. E da lei de Farad, eu tenho o quê? Da lei de Farad, eu tenho essa equação aqui. Isso aqui é justamente a lei de Farad. O que eu vou fazer é dividir todo mundo por mi zero, está certo? E vou multiplicar aqui, fazer um produto escalar do campo magnético nessa equação. Então, fazendo isso, eu vou ter esse termo aqui. Então, vocês vão anotar aí. Anota esse termo aqui. Está certo? E anota esse termo. Por quê? Porque se a gente olhar para a equação que a gente está querendo estudar, que é a taxa de variação da densidade de energia no tempo, eu tenho justamente esses dois termos aqui quadriculados. Eu tenho aqui y0e d, d, t, 1 sobre mi zero b, d, b, d, t. Então, eu tenho esses dois termos. Então, o que eu vou fazer agora? Vou incluir esse termo aqui em cima e vou incluir esse termo aqui em cima. Está certo? A conta é essa. Faço essa conta. Quando eu faço isso, quando eu substituo esses dois termos quadriculados na equação aqui de cima, quando eu pegar esses dois camaradas e substituir aqui em cima, o que eu vou ter? Eu vou ter o quê? Eu vou ter essa equação aqui de baixo. Eu tenho que du, dt é igual o quê? du, dt é menos j escalar e mais 1 sobre mi zero vezes esse camarada aqui todo aqui. Está certo? Esse camarada em colchete aqui. O que eu fiz aqui dessa penúltima equação para essa última é trocar o sinal de todo mundo. Então, quando eu troco o sinal de todo mundo, eu tenho menos du, dt, é igual a j escalar e mais 1 sobre mi zero vezes o termo em colchete. Está certo? Então, beleza. Então, é só isso. A equação é a mesma. Eu só troquei o sinal. E, beleza. A ideia é essa. Certo? Bacana. Então, está bom. A ideia de ter trocado o sinal aqui ela é até simples. A ideia de ter trocado o sinal olha só para esse termo aqui da esquerda. Se eu olho só para esse termo aqui da esquerda, se a energia diminui no tempo, du, dt é negativo. Se eu pegar aqui só a derivada, é negativa, porque tem uma taxa diminuindo. Então, a derivada é negativa. Certo? Então, se a derivada é negativa vezes esse menos, dá uma coisa positiva do lado esquerdo. Então, se a energia diminui no tempo, significa que essa energia vai ter que ser usada para realizar alguma tarefa. A ideia é essa. Está certo? De ter trocado o sinal aqui. Mas vamos seguir aqui. Então, a taxa de variação de U no tempo é dada por esse camarada aqui. Então, já reescrevi. Eu reescrevi o resultado que a gente tinha no outro slide. Por favor, anotem isso aqui. Façam essas contas. Essas contas vocês têm que fazer. Então, olha só. Anotei o que a gente descobriu no outro slide. Está aqui em cima. Isso aqui é o resultado do último slide. Mas note o seguinte. Isso aqui, esse camarada que eu estou colocando aqui, isso aqui é uma identidade de cálculo vetorial também. Está certo? Se eu tenho o divergente de um produto vetorial, o divergente de um produto vetorial, ele pode ser escrito como o segundo campo, produto escalar, com o rotacional do primeiro, menos o primeiro campo, produto escalar com o rotacional do segundo. Está certo? Isso aqui é uma identidade de cálculo vetorial que eu estou deixando sempre nas descrições referências de cálculo vetorial, inclusive gratuitas na internet, para vocês pesquisarem. Então, isso aqui é uma identidade de cálculo vetorial. Está certo? Então, de cálculo vetorial, a gente tira isso aqui. Dados dois campos vetoriais, E e B, independente de quem são, o divergente do produto vetorial desses campos é dado por esse camarada aqui. Está certo? E aí vocês notam o seguinte. Olha só que legal. O que tem aqui dentro do colchete? O que tem aqui dentro do colchete é justamente o que está aqui embaixo nessa identidade aqui de cálculo vetorial. O que está aqui dentro do colchete é exatamente esse camarada aqui. De forma o quê? De forma que eu vou reescrever essa equação aqui de cima, eu vou reescrever ela desse jeito aqui embaixo. Está certo? Então, menos dU dt é J escalar E, mais 1 sobre mi zero, vezes o divergente do produto vetorial entre E e B. Está certo? Eu só reescrevi. Dado que essa setinha verde aqui ela é uma identidade de cálculo vetorial, vou reescrever esse colchete desse jeito aqui. Está certo? E aí nós vamos definir um vetor que ele chama vetor de ponte. Esse vetor é importante com força. Nós vamos definir o vetor de ponte como se nesse camarada aqui. O vetor de ponte vai ser produto vetorial do campo elétrico com o campo magnético dividido por mi zero. Está certo? Vou definir esse camarada. Daqui a pouco nós vamos chegar numa interpretação dele. Mas eu estou definindo esse vetor de ponte. Esse vetor de ponte é E VEC B dividido por mi zero. Está certo? Ele é E VEC B dividido por mi zero. Nós estamos definindo esse vetor de ponte. Está certo? E daí a taxa de variação da densidade de energia no tempo ela é dada por esse camarada aqui embaixo. Então anotem isso aqui. Esse resultado aqui é muito importante. Ele está me falando que menos a taxa de variação da densidade de energia no tempo é J escalaré mais o divergente desse vetor de ponte que daqui a pouco nós vamos descobrir o que ele é. Está certo? Então a gente está falando o seguinte. que a taxa de variação de energia está relacionada a um termo aqui que tem uma densidade de corrente produto escalar com um campo elétrico. Está certo? Então o campo elétrico ele pode, por exemplo, realizar trabalho. Então vou tentar refletir sobre isso. E tem uma divergência de algum vetor. Essa divergência de algum vetor está relacionada com esses campos eletromagnéticos. Está certo? Então a taxa de variação de energia no tempo vai estar relacionada a alguma realização de tarefa e algum fluxo de alguma coisa. Está certo? Porque esse divergente vai estar relacionado a algum fluxo. Então vamos lá. Qual que é a interpretação desse camarada? Então eu deixei aqui esse resultado aqui o resultado mais importante desse vídeo. Então eu tento refletir sobre ele. Mas só que olha só. Esse termo de UDT o que esse termo de UDT representa? Esse termo de UDT ele representa a taxa que a energia do campo eletromagnético varia no tempo. Ela representa a taxa que a energia do campo eletromagnético varia no tempo. Se a energia diminui no tempo se a energia diminui no tempo isso significa o que? Se a energia diminui no tempo isso significa que menos UDT é positivo. Eu já expliquei um pouquinho antes aí nesse vídeo. Certo? E portanto a energia do campo eletromagnético foi utilizada para realizar algo alguma tarefa. Foi utilizada certa parte de energia porque a energia não pode sumir do nada. Está certo? Então se a energia diminui no tempo isso significa que menos UDT é positivo e portanto a energia do campo eletromagnético foi utilizada para realizar algo alguma tarefa. Certo? No vácuo quando a gente está tratando coisas no vácuo quando a gente falou de campo eletromagnético ou de ondas eletromagnéticas a gente tratou no vácuo sem nenhum tipo de carga livre. Mas no vácuo a gente pode falar que existe no vácuo a gente pode falar que existem cargas livres existem cargas que não estão ligadas a nenhum outro corpo. Então a gente vai falar que esse Rho e esse J essa densidade corrente elas dizem respeito a essas cargas livres e vocês vão ver com um pouco mais de detalhe quando vocês forem estudar lá em eletromagnetismo no nosso campus é FIF352 certo? Mas no vácuo esse Rho e esse J eles dizem respeito ao que a gente chama de cargas livres e portanto portanto a densidade corrente a densidade isso a gente já viu também isso vocês já viram lá em Física 3 a densidade corrente ela pode ser escrita como sendo ela pode ser escrita como sendo Rho vezes a velocidade esse V que é a velocidade das cargas tá certo? Então esse J ele pode vamos só voltar aqui um pouquinho vamos só voltar aqui um pouquinho esse termo de UDT a gente já sabe que ele representa a taxa que a energia do campo eletromagnético varia no tempo vamos tentar interpretar esse termo J escalaré essa que é essa que é a tarefa daqui pra baixo tá certo? Então olha só no vácuo Rho e J dizem respeito a cargas livres e portanto essa densidade corrente ela pode ser escrita como sendo a densidade de carga vezes a velocidade isso vocês viram lá em Física 3 também certo? De modo que esse J escalaré eu vou substituir esse Rho vezes V aqui eu vou substituir esse J escalaré então esse J escalaré ele pode ser escrito como sendo Rho o campo elétrico escalar com a velocidade certo? Campo elétrico escalar com a velocidade mas nota o seguinte esse Fzinho aqui é o que a gente chama de densidade de força é força por volume tá certo? é força por volume é só pra gente escrever um pouco melhor isso aqui então note o seguinte que a força de Lorentz o que era a força de Lorentz? se você voltar lá atrás no começo desse vídeo a força de Lorentz é o que? a força mesmo é Q E mais V VXB certo? se eu pegar a densidade de força a densidade de força deixa eu até colocar aqui o que a gente está tentando agora é interpretar esse termo J escalaré a densidade de força é o que? a densidade de força é a força de Lorentz por volume certo? então se eu faço isso por volume eu tenho Q por V que vai dar a densidade de carga certo? então a densidade de força no caso na força de Lorentz ela é R certo? vezes E mais VVCB beleza? força magnética não realiza trabalho vocês já viram isso lá na física 3 vocês vão ver isso no eletromagnetismo se quiserem a gente escute isso também na aula síncrona mas força magnética ela não realiza trabalho isso porque a força magnética é VVCB então ela não vai realizar trabalho a força magnética ela não realiza trabalho portanto se eu fizer se eu fizer a multiplicação fizer o produto escalar da velocidade por essa densidade de força pra eu tentar encontrar qual que é o trabalho que está sendo realizado sobre essas cargas se eu fizer V escalar F eu tenho o que? eu tenho Rho vezes V escalar E tá certo? porque esse termo aqui esse termo aqui VVCB ele já é perpendicular à velocidade então se eu fizer V escalar VVCB isso tem que dar zero então se eu fizer que V escalar esse F eu tenho Rho V escalar E que é justamente o que? que é justamente esse termo aqui então eu tenho esse termo aqui isso aqui tudo pra gente interpretar esse termo J escalar E então o que que significa esse termo J escalar E? esse termo J escalar E ele é o trabalho por unidade tempo e volume tá certo? porque aqui a gente tá pegando uma coisa local então esse termo J escalar E ele é o trabalho por unidade de tempo e de volume realizado pelo campo eletromagnético em cargas livres certo? então qual que é a ideia? se eu tenho um campo eletromagnético espalhado aqui no espaço e eu tenho uma carga livre aqui esse campo eletromagnético pode atuar nessa carga livre realizando um certo trabalho nela isso acontece onde? isso acontece por exemplo em antena em antena o que acontece é isso chega a onda eletromagnética na antena essa onda eletromagnética bate alguma carga e realiza um trabalho sobre essa carga tá certo? essa é que a interpretação desse termo J escalar E tá certo? então parte da energia do campo eletromagnético pode ser utilizada por exemplo para realizar trabalho movendo alguma carga alguma carga livre que esteja no espaço tá certo? pode também ser realizado em carga ligada mas aqui nessa disciplina que a gente tá tratando esse tipo de assunto que são cargas livres tá certo? então esse termo J escalar E ele é o trabalho realizado pelo campo eletromagnético em cargas livres então se eu tenho um certo tipo de radiação e tenho uma carga livre essa radiação ela pode por exemplo realizar alguma tarefa em alguma carga livre essa é que é a interpretação desse primeiro termo aqui da direita vamos agora para a interpretação do segundo termo então olha só vamos refletir aqui DUDT é o quê? DUDT é o tanto que a energia eletromagnética variou essa energia ela pode estar variada por exemplo realizando trabalho sobre cargas livres que é dado por esse termo J escalar E perfeito? perfeito dá uma refletida sobre isso tentem fazer a conta aí que teve barulho aqui mas tentem fazer a conta aqui e tentar chegar nessa conclusão aí certo? então vamos passar agora para outro termo eu tenho aqui a taxa de variação da energia que é esse camarada aqui certo? que é a equação principal desse vídeo o que eu vou fazer é que agora eu vou integrar essa equação num certo volume vou integrar essa equação num certo volume vou integrar a equação inteira tá certo? então integrando essa equação inteira eu tenho aqui integrei aqui num certo volume tal integrei aqui e chamei esse camarada aqui de termo T1 e esse termo aqui de termo T2 tá certo? esse termo T1 a gente já sabe o que ele é ele é o trabalho por unidade de tempo é a potência que foi gasta ali para mover uma certa carga livre então esse termo T1 a gente já interpretou no slide anterior esse termo T1 ele é o trabalho por unidade de tempo realizado pelo campo isso é importante realizado pelo campo em cargas livres neste volume tal tá certo? vou refletir aqui nessa equação aqui de cima na equação rosa aqui de cima nessa equação aqui essa equação aqui é importante demais o termo da esquerda ele tá me falando a taxa de variação da energia do campo eletromagnético essa energia se ela variar se ela variar é porque ela foi gasta em alguma coisa por exemplo realizando trabalho quem que tá me contando qual que foi o trabalho realizado pelo campo eletromagnético é esse termo J. Scalare que foi o que foi visto no outro slide certo? e esse termo T2 o termo T2 vamos utilizar o teorema de Gauss então o termo T2 aqui certo? então eu tô pegando aqui essa parte aqui que tá já integrada então eu vou pegar aqui e vou utilizar o teorema de Gauss nesse camarada quando eu utilizo o teorema de Gauss ou o teorema da divergência nesse camarada eu tenho o que? eu tenho que a integral da divergência de um certo campo vetorial no volume é igual a integral na superfície fechada desse vetor S nessa superfície certo? e qual que é a interpretação desse termo aqui? esse termo T2 ele é o fluxo de energia por tempo pra fora da superfície que engloba o volume tal tá certo? então olha só que negócio legal se eu tenho uma certa densidade de energia numa certa região do espaço energia no campo eletromagnético e esse campo eletromagnético não tá realizando trabalho mesmo assim eu posso ter uma certa quantidade de energia que tá indo pra fora dessa região em forma de que? em forma de radiação eletromagnética em forma de luz por exemplo certo? então o termo T2 ele é o fluxo de energia por tempo para fora da superfície que engloba o volume tal então quem que é esse S? esse S que é o vetor de ponte ele é a densidade de corrente de energia eletromagnética por unidade de tempo tente refletir sobre isso esse S tá me contando o tanto de energia o tanto de energia eletromagnética que tá saindo de uma certa superfície ou que tá saindo de um certo volume no espaço tá certo? qual que é o fluxo de energia eletromagnética que tá saindo de uma certa superfície isso é muito legal isso é muito legal tá certo? isso é muito legal então beleza então resuminho esse termo J escalar é ele é o trabalho realizado pelo campo em cargas livres esse vetor S ele nos informa a direção de propagação do campo eletromagnético certo? então se eu tenho uma certa região do espaço e eu tenho uma onda eletromagnética saindo dessa região quem me conta a direção de propagação desse campo eletromagnético é justamente esse vetor S que é o vetor de ponte que a gente definiu então esse vetor de ponte ele nos informa a direção de propagação do campo eletromagnético e também a direção da energia transportada pelo campo eletromagnético por quê? porque essa energia transportada pelo campo eletromagnético ela vai estar sendo transportada por quem? por essa onda eletromagnética ou pela radiação eletromagnética então esse vetor S ele tá me contando pra onde que a energia tá indo tá certo? a energia tá indo junto com essa onda eletromagnética na ausência de cargas e correntes se eu não tenho carga e corrente esse termo aqui não existe tá certo? que é inclusive o caso que a gente tinha estudado pra onda eletromagnética então eu tenho que o divergente do vetor de ponte ele é menos de UDT que é tipo uma equação de continuidade da carga elétrica que é um negócio interessante olha só se a densidade de energia varia numa certa região do espaço ou num certo ponto é porque tem alguma onda eletromagnética levando alguma radiação eletromagnética levando essa energia eletromagnética pra algum ponto do espaço pra algum outro ponto do espaço essa interpretação é legal pra danada ou seja se a densidade de energia varia é porque houve entrada ou saída de energia através de campos de ondas ou campos eletromagnéticos isso eu não sei de vocês mas isso eu acho muito legal eu acho isso muito muito legal tá certo? então a gente inclusive agora a gente tem uma interpretação da onda eletromagnética inclusive dando uma 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 se tornando uma entidade física mesmo transportando energia inclusive lá no eletromagnetismo a gente consegue demonstrar que transporta momento a gente vai ver isso também no final desse curso quando a gente for estudar mecânica quântica e relatividade restrita a gente vai falar isso também do momento da radiação eletromagnética momento linear da radiação eletromagnética momento angular eu deixo lá pro curso de eletromagnetismo então fica assim aqui a gente encerra a parte os vídeos sobre equações de Maxwell tentem dar uma refletida eu acho isso tudo muito bonito as coisas começam a se encaixar muito bem fica tudo muito encaixadinho a teoria de Maxwell ela é lindíssima foi a primeira teoria de campo mesmo feita mais bem coerente feita na física e que deu realidade pra esses campos eletromagnéticos de fato e uniu grande parte da física e quando acontece essa união essa unificação em coisas na ciência se torna um negócio muito importante se torna um negócio tecnologicamente muito importante várias coisas que a gente tem hoje de eletromagnetismo veio disso então assim tem que ter respeito por isso é isso um grande abraço fiquem bem falou tchau